bom então olha só pessoal avisa tá entrando com força no mercado das criptomoedas e algumas redes aí vão ser bem favorecidas vamos vamos entender exatamente esse assunto meu nome é Marcos Eduardo seja bem-vindo ao meu canal desde já te convida a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece e deixa o like no vídeo para você mostrar para as plataformas que esse conteúdo aqui é útil para você algo que você se interessa e o primeiro link que estará na descrição é o da baia não sei só que a maior corretora de criptomoedas do mundo e a utilizar meu link para cadastrar se você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade tendo dito isso então olha só a visa em parceria com agrotoken anunciou o lançamento de de um cartão de crédito lastreado em commodities agrícolas tokenizados pela startup Agrotoken a solução voltada ao agronegócio também pretende permitir aos produtores tokenizar commodities e usar esses tokens como forma de pagamento em compras de bens e serviços então assim embora a tokenização para o usuário comum né quem não trabalha com criptomoedas é e digamos o típico CLT né ou então quem faz operações pequenas apenas e e vive disso no fim das contas acaba não se interessando tanto assim pela questão da tokenização mas as empresas o investidor institucional tá entrando muito forte nessa área tanto é que a galera tá correndo que nem doida para regulamentar a tokenização aqui no Brasil tem uma ação aí oriunda do Banco Central com a CVM enfim para que isso daí seja feito então é uma ação dessa como a visa tá fazendo eu penso que é algo que vai se tornar cada vez maior e avisa inclusive já tinha falado em tempos passados que ela iria adentrar o mercado das criptomoedas para facilitar a forma de pagamento só que você fala pô mas quem hoje quer pagar com Bitcoin criptomoedas a quantidade de pessoas que utiliza Bitcoin e quer utilizar Bitcoin criptomoedas para pagamento é uma quantidade muito baixa a galera tá mais é preocupada com a especulação valorização ninguém quer gastar o seu Bitcoin cara ninguém quer gastar sua criptomoedas porque pô caiu para caramba retraiu é daí eu comprei lá na alta eu comprei em um momento enfim agora tá lá em baixo preço eu quero é que suba para caramba a vai usar aí que os outros usem mas não eu é um pensamento que tá acontecendo assim no mercado das criptomoedas e o uso para o dia a dia das criptos você só vem em países que sofrem aí com ditaduras comunistas como é o caso da Venezuela por exemplo é o caso da China os chineses usam muito criptomoedas se vê no centro de São Paulo por exemplo né o comércio com chineses normalmente eles aceitam criptomoedas pedidos grandes mais ainda né porque eles tentam escapar aí do todo o estado né não não sou chinês obviamente mas eles tentam escapar de todo problema estatal que envolve toda a situação mas veja aqui ó o cartão de crédito internacional pode ser usado como meio de pagamento em mais de 80 milhões de estabelecimentos credenciados à visa no mundo é possível comprar desde um simples café até insumos agrícolas combustível para a caminhonete ou uma viagem para o exterior isso exemplo fica Anderson Naka Nakaque sem fim diretor nacional da agrotoken no Brasil então a ideia é que realmente as criptomoedas estarão presentes no nosso dia a dia a gente não sabe até que grau mas elas estarão comissária da CFTC pede padrões globais da indústria na regulamentação de criptomoedas CFTC para quem não sabe é a comissão de negociação de futuros de commodities dos Estados Unidos então a Caroline Fan tá aí clamando aos órgãos internacionais para que eles de alguma maneira venham aí entrar em acordo e estabelecer regras que todos devem seguir que obviamente é um absurdo gigantesco isso porque a gente não deve ter um órgão que mande e que seja maior do que as soberanias nacionais e a coisa sempre começa de maneira gradativa primeiro é apenas uma breve sugestão que evolui para uma recomendação mais ferrenha que em determinado momento passa a ser uma regra a não mas você não tem exemplos disso hoje a ONU ela pode falar mas os países diretamente não obedecem então aí que tá quando um país acaba não seguindo as recomendações da ONU da OMS ou até mesmo do G7 G20 né grupos que fazem parte existem certos tipos de restrições em que os outros países começam a fazer referente a esse então é uma pressão sim só porque não tem uma multa financeira diretamente não significa que o país em questão não esteja sendo prejudicado financeiramente então é uma multa indireta que acontece então leis internacionais elas existem só que de uma forma diferente do que as leis nacionais e o que a Caroline fã tá pedindo aqui é justamente isso mais leis internacionais ou seja isso vai culminar em vai colaborar aí para o controle populacional para um governo mundial ah e olha só que bonitinho missões de carbono da Dogecoin caíram 25% após colaboração de Elon Musk né pô mundo mais verde o amor venceu pessoal mas que loucura hein então olha aqui é a pesquisa mostra que Dogecoin foi o único foi o único meme com em 2022 a reduzir proativamente sua pegada de carbono uma métrica fundamental para adoção convencional em 25% em um ano graças à intervenção de desenvolvedores e do CEO da Tesla Elon Musk né e interessante que esse papo verde ele sempre tá por aí e no fim das contas acaba em repressão das pessoas a não Marcos mas isso não tem nada a ver é claro que tem a ver né eu eu particularmente não consigo acreditar é quando eu vejo essa história de a efeito estufa a terra tá aquecendo né porque até então era aquecimento global daí como começou a coisa ficar estranha eles estão trocando os nomes gradativamente para é variações climáticas né e assim a mas a ciência diz que é estudos apontam que ela e todo tipo de carteirada né tem a carteirada que é você pegar e mostrar aí dela provém todas as variações a ciência diz que é relatórios apontam não sei o que não sei o que daí são variações de carteirada e do mesmo jeito que a ciência diz que a ciência também diz que isso daí não existe né você pega é cientistas efetivamente que dizem o contrário é eu acredito que o mais proeminente nessa área no Brasil aí eu digo no Brasil porque fala em português é o Ricardo Felício ele tem um ele assim tem um estudo fantástico em conjunto de material que ele mesmo produziu falando a respeito desse assunto e provando categoricamente que essa que isso tudo aí é uma grande falácia mas existe toda essa distorção de fatos e informações que quer provar a existência a diferença disso tudo mas enfim se a gente for falar única e exclusivamente de dinheiro ganhar dinheiro o dinheiro vai estar nisso daí gente em coisas que tem a ver com essa redução da emissão de carbono né que eles falam agora a proatividade em relação a pegada de carbono né e tudo mais então a gente tem que viver nesse mundo a gente tem que ganhar dinheiro também é só entender as tendências nas quais o mundo tá caminhando e mais uma bomba relógio aí tá para estourar em relação ao corretor ftx isso esse inferno não acaba olha isso aqui aqui estão as criptomoedas que tecnicamente estaria em posse aí da ftx e ela tá para os novos administradores estão aí para começar a despejar no mercado alguma coisa para realmente ver aí se consegue pagar o pessoal que ficou com a grana presa enfim pagar os credores então tá aí mais ou menos o estoque da corretora né então solana solana é uma das primeiras aí que que ele vai dançar né o toque ftt tá tá só na mão da galera que tá tá querendo fazer uma auto especulação Bitcoin pode aí ser que tem uma queda decorrente é isso não que seja tão tão expressiva mas tem e por aí vai outros tokens né então não acaba esse negócio da ftx e vai demorar vai se estender bastante ainda viu